De tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, é só pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra contar Isso é Jesus a me moldar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca fé Se teu joelho está no chão Teu inimigo não consegue Ficar de pé Fica tranquilo Eu estou providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou Pra aquela noite que você passou aflito O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não se da cara Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando quando esse dia Ah, 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 ah